A Universal Pictures lançou o primeiro trailer da versão live-action Como Treinar o Seu Dragão. O trailer foca em apresentar o dilema principal do personagem Soluço, que não se identifica com as práticas dos vikings da época. A cena clássica da animação, em que o protagonista encontra o dragão Banguela, marcando o início de uma forte amizade. Se você quer saber mais, então fique no vídeo. Mas antes de começar, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. No filme, que reconta a história da animação de 2010, centrando-se em Soluço um jovem viking interpretado por Maison Tammies deve matar um dragão para conquistar o respeito de seus pares. Ele, no entanto, não consegue assassinar o animal e acaba criando uma inesperada amizade com a criatura. O dragão, que faz ele enxergar a relação entre humanos e dragões de forma totalmente nova. Juntos, eles terão de provar que podem sim viver em harmonia. As cenas apresentadas na prévia impressionam pela fidelidade à animação original, destacando os cenários, a caracterização de Maison Tammies e Gerard Butler, como Soluço e Soico, respectivamente, além do visual de Banguela e das demais criaturas voadoras. Gerard Butler, que deu voz ao pai de Soluço nas animações, retorna ao papel para o novo longa, e a atriz Nico Parker como a feroz e ambiciosa Astrid. Além do primeiro trailer da obra, as redes sociais do filme estão divulgando fotos e vídeos de bastidores. Em um deles, é possível ver com mais detalhes as roupas e a caracterização dos personagens. Seja nas vestimentas, nos cenários ou até mesmo no design do dragão Banguela, a fidelidade da produção live-action com a animação vem chamando atenção e sendo bastante elogiada pelos fãs da franquia. Resta saber se a nova versão conseguirá alçar voos tão altos quanto o longa original. Com a direção de Dindy Blois, o diretor por trás dos três filmes animados, continua comandando a franquia, garantindo que a direção e o coração da história permaneçam fiéis aos seus valores originais. Lançada em 2010, a franquia animada conquistou uma considerável base de fãs. O primeiro filme recebeu notáveis 99% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e deu origem a uma trilogia. Os três longas somam mais de 1,6 bilhão de dólares em bilheteria global. A saga ainda conta com uma série de televisão e quatro curtas-metragens. A expectativa e empolgação por essa nova versão são indicativos do impacto cultural duradouro da franquia. Resta acompanhar se essa nova adaptação conseguirá capturar a magia do original enquanto se destaca por si própria no vasto panorama cinematográfico. Este novo capítulo promete não apenas trazer uma visão reformulada do clássico já conhecido e querido, mas também introduzir novos elementos capazes de engajar tanto antigos fãs quanto novos espectadores. Como treinar o seu dragão está previsto para estrear nos cinemas em 13 de junho de 2025. Deixe nos comentários o que você achou do trailer, como treinar o seu dragão e o que você espera do filme, e fique ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e deixe o seu like. Vou ficando por aqui, até a próxima!